E a Razer, aquela linha de acessórios para computadores, eles lançaram uma nova série. Nova série do quê? De mouse, de teclado, de headset? Não, cara! Uma nova série de documentário no YouTube, que esse aqui é o primeiro. Trata-se da história do Maximiliano. Maximiliano, é. Maximiliano, ele chama. E, na verdade, essa série chama Character Select, que vai retratar histórias do mundo dos videogames que venceram as culturas, venceram dificuldades e venceram também regiões e tudo mais. Beleza, do que se trata essa história? Esse cara aqui é um super exemplo de inspiração. Na verdade, ele joga Quake, joga League of Legends, joga Diablo, Call of Duty. Ele não tem os dois braços, ele só tem um pedaço dos braços até aqui e ele não tem uma perna também. E ele joga e você fala assim, ah, ele deve ser um jogador normal, deve jogar mal pro caramba. Cara, ele é diamante no League of Legends, pra quem não sabe o que é isso, é um ranking bem alto e meus amigos, eu tenho um amigo só que tem um ranking diamante, que é um dos melhores aqui de Londrina. Mas os meus amigos mais próximos, a galera do Game Over, acho que a galera tá no máximo no ouro, no prata, sei lá. Mas beleza, cara, genial a história dele, ele dirige, faz tudo e ele usa alguns acessórios da Razer pra poder ter essa jogabilidade e conseguir ser competitivo mesmo com essas deficiências físicas. Legal, né? Então você pode ver no link na descrição esse documentário mesmo, documentário curto, dá pra você assistir tranquilo. E eles vão fazer outros documentários mostrando outras histórias de videogame, outras histórias de pessoas que venceram todas essas dificuldades e estão inseridas também no mundo dos videogames. Game Over